Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui, mais uma compra de reposição, tá quase mil reais aqui da apoio. E, olha a gente aí. Bom dia, gente. Gente, vamos mostrar pra vocês aqui, tá? Essa compra aqui é uma compra mais bruta, tá? De mercearia, de suplementos, assim. Pode dizer que tem aqui o óleo. Enfim, chegou o nosso óleo. Essas duas compras ficaram atrasadas no tempo, mas chegou. Galera, o que importa é que chegou. E vamos pra cima, certo? Certo, e praticamente estamos precisando de tudo. Estamos precisando de 100% dessa compra. Isso mesmo, gente. Chegou na hora. Não podia chegar em um momento melhor, né? Pois é. Então vamos lá. Só o Guaraná Antarctica, gente, que eu queimei a largada aqui e eu comprei a Nambev. Que não deveria, mas tava perdendo muita venda. Então eu comprei a Nambev de dois litros, mas aí chegou esse daqui de um litro e meio, ó. Então eu tô conseguindo comprar agora na Antártica mais barato em outros lugares do que na Nambev, tá? Fica a dica aí pra vocês. O Guaraná Antarctica e o Guitorade que tá caro na Nambev, né, amor? Se você conseguir um outro fornecedor que tenha o preço melhor, compre no outro. Mude. Vamos lá, então, gente. Então, começando aqui pelo Guaraná Antarctica, gente. Eu peguei dois fadinhos só pra poder ver como que é a saída aqui desse menor. De um litro e meio. E a gente vai vender a R$5,50, tá? A gente conseguiu um preço muito bom. A validade está boa também. Tá? Tudo ótimo. Então R$5,50 é o preço que vai ser vendido agora na Antártica de um litro e meio. Chegou bastante óleo, tá, gente? Ó. Esse daqui é o óleo ABC, ó. Uma caixa com 20. Esse é o ABC, uma caixa com 20. A validade deles estão boas, tá? Até conferir aqui de novo, mas a validade está muito boa, ó. 23 do 8. Uma validade ótima. Tá, mano. Né? Bacana. Esse daqui, quanto que vai ficar, mano? 10,80. 10,80, tá, gente? O ABC. Esses aqui, gente. Ó, chegou dois fardos com seis de cada, tá? Dois fardos aqui do Lisa. E dois fardos do veleiro. Do óleo veleiro. Esse daqui vai ficar quanto, né? 11,50. Esse daqui, gente, 11,50, tá? Então, Lisa e veleiro, 11,50. O óleo ABC, 10,80, tá? Verifiquem aí como está a precificação do óleo de vocês. Fale pra gente aí. Nós já acabamos de fazer o nosso preço novo aqui. Ainda está vindo aqui, gente. É uma caixa de sabão em pó homo. Isso aqui aumentou muito, hein? Isso aumentou demais. Assim, foi difícil arrumar um preço bom, mas a gente conseguiu, ó. E pegamos a caixa dele, ó. 800 gramas, tá? A gente vai conseguir manter o nosso valor aqui, que era 11,99. E uma porcina, uma margem muito boa, né, amor? Isso aí. Uma margem muito boa. A validade também está boa, que eu já vi ali. Tá. É o plano que vem, então está tudo certo. Só dezembro de 2003. Se Deus quiser, a gente já vai ter vendido tudo até lá, né? Isso aí. Esse é o plano. Ó. Gente, aqui veio 3 açúcares de 5 quilos. Não, amor. Isso aí dá bom no açúcar. Esse açúcar aí a gente vai vender 18,99, galera. 19 reais, arredondando. Aqui, gente, ó. Foram duas caixas, tá? Essa aqui é uma. Isso aí. Do biscoito recheado, a Imoré. Estava precisando muito de biscoito recheado aqui. Isso. Isso é de morango. Esse aqui é o de morango, tá? Que é legal ter uma opção de morango, porque tem gente que gosta de biscoito recheado de morango. A gente sempre tem pouca opção e a gente preferiu colocar nessa marca, porque essa marca aqui é muito conhecida aqui em São João. E a galera gosta muito de que dá a Imoré. Qualidade, né? Qualidade, é. Então... E, gente, tem mais uma caixa, tá? Cada caixa aqui vem 48. Ó. 48 biscoitos, tá? 48 biscoitos. Essa outra aqui é de chocolate. Chocolate é o consagrado, né? Chocolate é o que mais vende. Então, esse biscoito ele vai pra 2,70, tá? Isso aí. Pra 2,70. O que mais, dona Índia? Aqui é o papel higiênico, gente, ó. Isso. O papel higiênico tava fantástico. Também, na semana do consumidor que a gente pegou lá. Uma promoção muito boa. A gente pegou, então, 3 fardos aqui, ó. 3 fardos. Ele é folha dupla, tá? E aqui, no caso, com 12. 12 rolos, tá? Isso. Folha dupla. 60 metros. Isso aí que a gente vai vender a R$14,90. R$14,90. Show de bola. Então, gente, é isso, tá? A compra ficou aí quase R$1.000, R$990, alguma coisinha. R$96. R$996. Já foi paga, graças a Deus. Agora aqui, tudo isso aqui que a gente vender vai entrar líquido pra gente. Gente, podem reparar aqui, olha só a situação. Papel higiênico só tem os pequenos, ó. O grande eu tava esperando chegar esse aqui. Então, ele chegou na hora perfeita, na hora ótima. O óleo já era. O óleo zerou, galera. E eu não comprei óleo em outro fornecedor, não, porque tá muito caro. Então, esperei meu óleo chegar. Agora chegou também, graças a Deus. Vamos encher de óleo ali daqui a pouco. Os biscoitinhos aí, more também. Biscoito também, galera. Chegou. E assim, a gente tá muito estrategista nessa parte, tá? Se o produto acabar, a gente perde venda mesmo até chegar, tá? A gente não tá indo ao mercado e comprando caro pra poder tampar buraco, não. E o ombro também. O ombro é a mesma coisa, gente. Gente, ó, acabou, a gente vai de usilinho, a gente vai de brilhante até chegar. É, até chegar. Exatamente isso. Gente, voltando aqui, a gente acabou de receber o leite, né? Leite de saquinho. Isso aí. Então, gente, lembrando que a gente fez essa compra, tá? Foi mais ou menos na semana do consumidor. Essa última vez demorou pra chegar. Às vezes vocês entram lá. Ai, o óleo que vocês estão vendendo hoje, eles estão mais caro. Ou esse papel de dinheiro que tá o mesmo valor. Porque, gente, varia o preço. Então, quando vocês forem entrar lá hoje, já vai ser outra promoção, tá? É bom avisar, porque geralmente tem muitos desses comentários, né? É isso. É isso aí, gente. Tamo junto. Chegou sexta-feira aqui as coisas. Vamos pra cima, vamos vender. Pensamento positivo. Trabalho em excesso. Trabalho em excesso. Eu vou ter as mercadorias que eu não tinha. Que você precisa. É isso aí. Eu preciso, exatamente. Vamos pra cima, gente. Boas vendas pra vocês. Você que não é inscrito, se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo. E atira o sininho. E atira o sininho. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?